Ainda com um nevoeiro incomum para a época do ano que se abatia sobre o pendilho, o grupo de bomes desta freguesia deu um mote para o arranque da 5ª edição da Feira do Mel e do Artesanato. Um certame que contou com a presença de diversos produtores e artesãos locais, do Conselho de Vila Nova de Paiva e de outros pontos do país. Esta feira tem evoluído, todos os anos tem uma grande evolução, não só em termos de feira como em termos dos próprios apicultores. Nota-se que os apicultores estão a melhorar em termos de quantidade e de qualidade. Nota-se que no primeiro ano que fizemos esta feira quase nenhum apicultor tinha etiqueta nos seus frascos. Nós hoje olhamos quase todos os apicultores já colocam as suas etiquetas nos seus frascos. A apicultura é uma atividade muito de grande destaque na nossa freguesia, além também do artesanato, mas o mel tem-se evidenciado muito desde que nós iniciamos esta feira e os apicultores também têm melhorado muito. É um grande orgulho para nós termos esta evolução tão grande e as pessoas aderirem com tanta frequência à nossa Feira do Mel. Vamos na quinta edição, foi uma promoção do município Junta de Freguesia e Associação de Montemuro e Paiva e hoje estamos todos de parabéns, porque os produtores apresentaram-se com cerca de 12 meios diferentes, com boa apresentação, boa rotulagem, boa qualidade. Empendi-lhe e até porque temos aqui produtores de quarta geração, temos as condições naturais para que haja uma grande produção e uma boa produção. Estamos no seio e no coração entre Montemuro e a Serra da Nave, isto quer dizer que temos todas as condições para evoluir. A freguesia aqui de Pendilho tem efetivamente condições naturais propícias para a produção de mel? Tem, próprias mesmo, naturais. É urso, todo este mel tem uma porcentagem, 70% ou 80% de urso pura e depois tem outras flores também. O mel aqui é puro, que é mais a flor do mundo, muitas flores, não há árvores, não há pesticidas, essas coisas assim, por isso é um mel 100%. E a venda a nível anual acaba por ser muita e onde é que é feita? Nós vendemos tudo diretamente ao consumidor final. Dona Raquel, há quantos anos já se dedica à produção de mel? Há seis, desde 2013. Apesar desta ser a quinta edição da Feira do Mel, é a primeira vez que marca aqui presença? É, sim. Já deu-me para perceber que a produção de mel acaba por ser muita. Acho que também ouvi que se dedica à formação. Pergunto então também como é que têm visto aqui no município de Vila Nova de Paiva as pessoas a dedicarem-se à produção de mel? Como é que tem sido a preocupação delas com o trabalho que fazem? Bem, este foi um desafio que quando eu senti que não tinha mão de obra qualificada, desafiei o IFP a fazerem uma formação na área da apicultura. Houve muita aderência, foi fantástico. Nestes últimos dois anos tem havido alguns ciclos de formação e tem havido alguns formandos que depois por eles já conseguem ter algumas colmeias. Portanto, desafio-os também, consigo desafiá-los a entrar no mundo do mel. Senhor Alberto, vem aqui de um concelho vizinho. É a primeira vez que marca presença aqui nesta Feira do Artesanário? É a primeira vez que marca presença, sim. É a vez. Quais é que são os produtos que ainda produz atualmente e que tem aqui para mostrar às pessoas? Produtos é espigueiros, usava-se antigamente e ainda se usam alguns para arrumar as espigas do milho, para quando se fazia a farinha. Represento também os carrinhos de vacas, o abois, o conjunto. E mais coisas, paus para os pastosos, quando guardavam o gado nas serras. E tenho outra parte que é presépios, tudo feito à mão, coisa que é muito rara ver-se. E faço esculturas, esculturas de várias formas. Se calhar como muitas outras pessoas fazem também, nos meus tempos livres, digo-me a isto. E o que é que fazem em concreto? Só candeeiros. Só candeeiros? Para isso, só candeeiros. E para vocês é importante também marcar presença neste tipo de eventos para mostrar um pouco do trabalho que fazem? Exatamente. Ainda que não venda nada, pelo menos veem que se faz cá qualquer coisa. O mel é o ex-libris do evento e em sua função existem diversas iniciativas que fazem parte do programa. Como é o caso da palestra sobre a temática do mel, promovido pela confraria deste produto endógeno e que este ano foram dados a conhecer os produtos que advêm das abelhas. As abelhas não nos dão só mel, sem dúvida, que dão-nos outros produtos. Dão-nos do pólen, portanto o segundo produto mais conhecido. Dão-nos a própolis também, a cera também bem conhecida, dão-nos a geleia real. Dão-nos a polinização, dão-nos outras abelhas, dão-nos as rainhas. Portanto, há um inúmero de produtos e que são todos eles muito bons produtos. O concurso de mel é outro dos pontos altos do Sertame. Este ano, 12 produtores colocaram os seus meios a concurso e após uma intensa avaliação, o primeiro prémio foi atribuído a Raquel Almeida. Destaque ainda para o terceiro lugar de José Carriço, que apesar dos seus 96 anos de idade, ainda produz e comercializa este alimento. Senhor José, 96 anos e a verdade é que ainda cuida de muitas colmeias e o seu mel é tão bom que foi aqui distinguindo com o terceiro lugar. Pois, e vindo no chão de casa que vamos lá comprar tudo. Não andei a plantelha na feira, nem ando a oferecer a mel a ninguém nem nada. De tão bom que é, lá vamos, falo. Quantas colmeias tem? 70. E ainda tem pujança para cuidar delas todas? Já tive 30. Já na parte da tarde, a chuva deu tréguas e convidou o sol a visitar o evento. Ficaram reunidas as condições para que o 12º Festival de Folclore decorresse sem impeditivos. Nesta tarde dedicada à etnografia, participou o Rancho Organizadoras Capuchinhas de Pendilho, o Rancho Folclórico Etnográfico da Sociedade Filarmónica Olhalvense de Alenquer, o Rancho Folclórico de Sernancelho, Terra da Castanha e o Rancho Folclórico As Capuchinhas de Santiago Besteiros, em Tondela. De seguida, o público presente no sertão da sua alçom da música Põe a Mão na Cabecinha do artista Vítor Rodrigues e para terminar em beleza, o porco virou e virou no espeto até ficar no ponto para ser servido aos presentes. Esta reportagem contou com o apoio do município de Vila Nova de Paiva.